A quadra poliesportiva da Escola Cândido Portinari recebeu a quinta edição do programa Cidadania Empresarial, iniciativa que tem se destacado por seu suporte a empreendedores e microempreendedores em busca de formalização e legalidade de seus negócios. A ação foi promovida com o objetivo de auxiliar pequenos empreendedores a obter o respaldo necessário para operar de forma regularizada e competitiva, contribuindo para o crescimento econômico da região. O evento contou com uma série de palestras e exposições focadas em formar e capacitar os participantes. Entre os destaques, estiveram apresentações sobre o programa Nota Legal Rondoniense, um incentivo do governo estadual que sorteia prêmios entre consumidores que registram suas notas fiscais, promovendo assim a cidadania fiscal e estimulando a emissão de notas. Outra ferramenta apresentada durante o encontro foi o aplicativo Rondônia Tem Tudo, uma plataforma que visa impulsionar o turismo no estado, reunindo informações sobre pontos turísticos e gastronômicos. O aplicativo pretende facilitar o acesso dos visitantes e promover o desenvolvimento do setor turístico, mostrando as riquezas culturais e naturais de Rondônia. No evento também estiveram presentes equipes do SEBRAE e da ACIRME. Camila Almeida, gerente do programa Cidadania Empresarial, fala a respeito do projeto. Hoje aqui no evento a gente está com vários benefícios, vários parceiros estão participando com a gente. Nós estamos com orientação contábil gratuita através do Conselho de Contabilidade, com orientação financeira gratuita através do Conselho de Economia, orientação de gestão também gratuita. Estamos com o pessoal da prefeitura, com a sala do empreendedor, estamos com a junta comercial com isenção das taxas para abertura de empresa. Essas taxas, João Guilherme, são na faixa de R$ 500 a R$ 600 e hoje elas estão isentas para quem abrir a sua empresa aqui. Nós estamos também com o pessoal do SEBRAE montando plano de negócios, com orientação financeira, orientação a crédito, abrindo MEI de forma gratuita também e várias instituições financeiras daqui da cidade oferecendo crédito diferenciado através dos programas do governo, que são o Proamp e o Pronamp. A iniciativa se consolida como uma importante ferramenta de apoio aos micro e pequenos empresários, oferecendo conhecimento e ferramentas práticas para garantir que seus negócios possam prosperar dentro da legalidade e com novas oportunidades de crescimento.